Olá pessoal, mais uma vez aqui em nosso canal NCTV News, com o nosso espaço aqui onde falamos muito sobre astrologia. E sempre com o nosso querido amigo, o astrólogo competentíssimo, reconhecido Jorge Jorge. E aí após Natal, nós sempre desejamos um ótimo ano. Calma, ainda não estamos com as previsões para 2017, mas após o Natal estamos aqui com o Jorge. Tudo bem Jorge? Tudo bem. Uma semana que estamos vivendo a passagem do Natal, espero que todos tenham tido um Natal excelente, mas vem aí o ano novo. Para essa semana, temos que terminar bem a semana de 2016 para fluidos positivos, né Jorge? Tem, tem que terminar bem assim. Olá a todos os telespectadores. Agora no dia, nós estamos em uma fase de lua minguante, né? E no dia 29 a gente começa uma fase de lua nova, onde Sol, a Lua, Plutão, Mercúrio estarão iniciando uma nova etapa. Todo período de lua nova é um ciclo novo, onde a gente tem um apogeu, né? O acontecimento da lua cheia. Então é sempre importante a gente iniciar novos projetos. Olha que interessante, lua nova virando o ano em lua nova. Isso é bastante importante. Um detalhe só que vocês têm que ficar ligados é que Mercúrio, o astro Mercúrio, ele ficou retrógrado, já foi falado aqui. Ele entrou em um movimento retrógrado no dia 19 de dezembro e vai sair somente no dia 8 de janeiro. A gente vai virar o ano com o Mercúrio andando para trás. Na verdade, é um movimento aparente, ele não anda para trás. Mas pelo movimento que você está vendo da Terra, você vê esse movimento para trás. Isso traz atrasos na comunicação, tá? Então cuidado com o que fala, com o que escreve. Tudo que está ligado à comunicação, seja falada, seja escrita, seja criterioso. Então, pare, pense, reflita antes de falar. Isso mesmo, com certeza. Isso mesmo, é o que significa Mercúrio, é reflexão. Muito bom, né? E refletir sempre é bom. Então vamos começar para os nossos amigos e amigas com o ciclo de área. Vamos começar com a mesma palavra que eu acabei de falar. O Ariano vive uma semana de reflexão, tá bem? Muito importante, porque pelos atos, como estão aqui colocados os aços, o movimento deles, é uma semana para vocês terem reflexão nas coisas que vocês querem. Assim, poxa, mas que interessante, é final de ano. Que bom que você está numa fase que é final de ano e tem que refletir, né? Está alinhando as duas situações, as duas necessidades, tá bem? Então, Ariano, reflexão é uma palavra de ordem. Semana que vem eu vou ter outro assunto para falar com você. Mas, por enquanto, ficamos na reflexão. Então, aguarde aí, Ariano. Vem coisa boa, com certeza. Aguarde aí novas emoções e mudanças para a sua vida. Agora vamos falar para o ciclo de touro. Touro. Comunicação. A sua comunicação, a sua fala, a sua destreza, a sua forma de se comunicar está muito boa. Tanto para touro quanto para capricórnio. Isso que significa poder com a palavra. Ou, a palavra tem poder. Então, assim, use-a de uma forma sábia, amadurecida, inteligente, porque você pode resolver muitas questões de cunho financeiro, como de cunhos de questões pessoais. Não é aquela fase do final do ano que as pessoas ficam reflexivas, né? Revendo o que fez ao longo do ano, as bobagens que se meteram, as tolices. Pois é, essa é uma semana boa para você colocar ordem na casa. Está bem? Através da palavra. Muito bom. A ordem sempre traz bons proveitos, com certeza. De touro, vamos para gêmeos. Os geminianos, os librianos e os aquarianos, esse triângulo do ar aqui, estão recebendo bons fluxos de Vênus e de Júpiter. O que significa? São astros de sorte, considerados astros de melhoria, astros de crescimento, astros de boas notícias, tá? Vocês podem ter boas notícias. Não só essa primeira semana, mas esses 15 dias, vocês têm aspectos aqui de boas notícias. E até para o amor, para o romance, esse aspecto está muito importante e te dá muita sorte. Até para o dinheiro. Pouco, mas ganho. É melhor entrar do que não entrar, né? Pouco ainda garante alguma coisa. Vamos para os cancerianos, então, Jorge. Os cancerianos devem ser mais econômicos com a palavra, falar aquilo que for necessário e não extrapolar naquilo que conversa, naquilo que fala e nem nas opiniões que emite, tá? Se entender, fala. Se não entender, economiza, né? Tem épocas da vida que a gente tem que economizar a nossa fala. E você está justamente numa fase assim. O que eu falei de reflexão para a Ares, vale um pouco para você também. É uma reorganização. E uma questão também. Você recebe esse fluxo de mercúrio aqui em oposição. Não se deixe melindrar por conversas familiares, tá? Aquelas conversas na família que soltam e aquilo pega você. Então, evite isso. Boa dica, né? Vamos agora ao signo de leão. Leão está numa fase boa para o amor, para o relacionamento amoroso, para romance, beijo na boca, tá? Ou seja, você que é leonino pode se aproveitar. Se você é casado, claro, aproveite sentimentalmente com a sua esposa. Que vai dar, hein? Sua esposa. Se você não é casado, portas abertas aí para o novo namoro, para engatar um romance, ou conhecer alguém, se quiser mudar de empresa também muda, né? Não tem problema nenhum, né? É a gosto do cliente. Isso. Tá bom, você entendeu bem o recado do Jorge, né? Enfim, é uma semana boa para a autoestima. Então, termina bem o ano até no aspecto romântico. Romântico, é, dá para engatar alguma coisa nova. Só lembrando, né? Quando ele disse que o senhor é de leão, ele também é de leão. Pode lembrar, né? Vamos ao signo de virgem. Repaginação na casa, nos móveis. Aproveita que é final de ano e dá uma repaginada, dá uma mexida em tudo. Nos móveis, na casa, no chão, nos quadros, nas roupas. O que você puder desfazer, desfaça. Deixe sua vida mais leve, virgem. Essa é uma semana muito importante para isso. O virgem já gosta de limpeza. Então, uma faxina é excelente nessa fase. Olha aí. Ninguém está mandando você se desgastar, mas deixar tudo limpinho, organizado é muito bom, né? Eu gosto, eu acho muito bom. Vamos à Libra. Libra está com Júpiter transitando no seu signo até outubro de 2017, né? E Vênus também está te favorecendo. Ou seja, é um triângulo que tem aqui de dois astros, como eu falei, que favorece a Gêmeos, a Libra e os Aquarianos. É uma semana muito boa também para os aspectos de ordem afetiva, sentimental, de prazer, de bons sentimentos. Você sabe que isso é muito importante. Bons sentimentos. É uma semana muito boa para você expressar melhor os seus bons sentimentos. Isso é muito bom. Tem um final de ano novo? Claro que sempre é bom, mas é uma época melhor ainda. Vamos para Escorpião. Como está Escorpião, Jorge? Escorpião é conhecimento. Uma semana que ele pode ter... Importante, se você é do tipo que entra no Natal, ano novo, não tem muita coisa a fazer, sabe o que é interessante do Escorpião? Diga lá. Leitura. Leitura, conhecimento, sabedoria... Qualquer área. É, qualquer área, mas assim, algum livro específico, uma literatura específica, que ele possa ampliar a mente, os horizontes dele, conhecer mais. Está muito na moda os livros de autoajuda, é uma boa dica. Pode ser. Para a gente se conhecer um pouco mais. Pode ser. Eu diria assim, livros que te remetam à reflexão. Bom, muito bom. Passamos então ao signo de Sagitário. Sagitário, se mantém o astro Saturno, no seu signo, ou seja, responsabilidades na hora de fechar o ano, está bem? Dá uma folguinha para você, baixa um pouco a bola. Se você morar em cidade de praia, aproveite a praia. Se você morar no interior, busque o que é algum tipo de hobby que você tem aí na sua cidade. Se você mora em montanhas, aproveite para ir nas montanhas. Ou seja, Sagitário, você esse ano passou por muitas situações difíceis. Então, dá uma relaxada essa semana, viu? Esses aços estão te ajudando. É sempre bom relaxar. Vamos agora para Capricórnio. Espero que tenham uma boa semana. Sim, Capricórnio, parabéns. O Sol acaba de entrar no seu signo desde o dia 21, na nova estação. Então, assim, parabéns a vocês. Vocês estão em um ciclo novo de vida, onde estão com mais gás. Quando o Sol passa, volta ao nosso signo, a gente está com mais gás. Ou seja, acreditando mais em si, com mais confiança e tomando um novo rumo na vida. Agora você está com Sol e Mercúrio. Mercúrio é clareza de ideias e facilita a sua comunicação. Alguma coisa que ficou pendente, errada, resolve essa semana. Fecha um ano resolvendo. Tudo bom. Resolva para começar um ano melhor. Vamos ao penúltimo signo. Aquário. Aquário, Vênus está presente no seu signo. Isso é muito importante, porque ela passa aí uma vez por ano. E ela chegou justamente agora ao seu signo. E Vênus auxilia você na autoestima, na beleza, na estética, no amor, no sentimento. Assim, se cuida. Comprar roupa nova. Fique mais agradável perante aos outros, principalmente perante a você. Então, para aquele pequeno acessório, não precisa se fantasiar, se decorar. É algo que possa ser simples, mas algo que preencha você. Que nesse momento te deixe feliz. É isso que tem que pensar. E falando em felicidade. Ele quer um signo bastante feliz, com certeza. de pessoas, que é peixes, né? Os piscianos são felizes. É, naturalmente, quando... É, também. Eles são regidos por Júpiter e por Netuno. Então, o lado feliz de peixe vem de Júpiter, né? Sim. É aquele lado mais... Que acredita, que tem fé e otimismo, né? O pisciano está com Marte atualmente e Netuno transitando no seu signo. Pega leve, porque esse é um aspecto de queda, tá bem? Um aspecto de queda, de acidentes, tá bem? Então, assim, você está entrando em uma fase do ano, que é a última da virada, para evitar correr risco, tá? Cuidado com cair no chão, com tropeçar, com cicatrizes e com cortes. Qualquer tipo de arma de fogo, tá bem? Fique longe. Viu que tem metal, tem coisa perigando no ambiente? Cai fora, porque pode sobrar para você. Não deixou para o azar. Jorge, para encerrar, como eu citei, estamos aí na semana, na última semana do ano. As pessoas vão ali com as suas superstições, a questão do uso de roupas e cores. Rapidamente, se você pudesse dar uma dica para uso de roupas ou de algum objeto especial que é bom ter para a entrada do ano. A cor que eu estou indicando para esse ano de 2017 é uma cor quente, cor forte. Laranja, vermelho, amarelo, cor quente. Até porque nós estamos entrando num ano que a gente necessita de confiança, a gente necessita de energia e de atividade, de força e movimento. É um ano que a gente precisa acreditar mais na gente e em que as coisas podem melhorar. E é o fogo que vai trazer isso. E você, em especial, tem alguma superstição? Algo que você goste de entrar o ano? Você é uma peça específica, alguma coisa? Ou não pode contar? Tem alguma, mas não conto, não. Não pode contar. Mas não dá para dar uma dicasinha para os nossos amigos? Vem as cores quentes, já está bom. Só as cores quentes. Então, está bom. Jorge, obrigado. Um grande ano para você, uma excelente entrada para você. Claro, para todos nós, para todos os nossos amigos. Não somente para o nosso país, mas para todos aqueles que vão nos acompanhar também pela internet. Que nós tenhamos, no 2017, muita saúde, realizações, prosperidade, amizade, amor, como diz o nosso querido Jorge. E complemente, né, Jorge? Muito obrigado. Bem, essas questões. Não, mano, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que têm acompanhado nosso programa semanal. Que a gente dá para gravar, dá. Às vezes não dá, e a gente corre para gravar. Enfim, agradecer a aqueles que estão nos acompanhando sempre. Se você quiser aprender astrologia, estamos começando um curso aqui na escola. Agora, no dia 17 de janeiro, dia 18 de janeiro, curso básico. Uma é duas e meia da tarde, outra é sete horas da noite. Bem, convido vocês até para assistirem uma aula gratuita. E um ótimo ano. Feliz 2017 para todos os nossos amigos e amigas. Em todas as partes do planeta, olha, muita saúde e realizações. Um beijão. Feliz 2017 para todo mundo. Tchau. Feliz 2017 para todos os nossos amigos e amigas. Feliz 2018 para todos os nossos amigos.